Você está no Auto Center mais seguro de Jaú, tenha certeza disso. Não só seguro por cada segurança que você tem ao fazer os serviços que seu veículo precisa, mas na segurança e confiança de poder ter certeza. É aqui no Titi Auto Center que seu carro não vai te deixar com preocupações. É aqui que você encontra a melhor qualidade, é aqui que você encontra o menor preço e o melhor de tudo. É aqui que não tem venda casada nem pegadinha. O que é anunciado é cobrado. E o que é feito, só o que é feito é o que você paga. Paga no dinheiro, se quiser com desconto, se não quiser paga no cartão, perdendo esse desconto aí. Mas para você que está apertado, vale a pena. O importante é cuidar do seu veículo, seja ele moto, carro, SUV, caminhonete. Vem que o melhor é no Titi Auto Center. É ou não é, Tiago? Bom dia. Isso aí, bom dia. Vem pra cá. Promoção continua, promoção de óleo. 3 litros, óleo mineral BR ou Petronas. Vamos falar marca. R$ 89,00 trocado. Já trocado isso falando em óleo. Agora se a gente quiser falar de carro, porque agora não é só mais a borracharia furou meu pneu, quero comprar um novo. Agora faz tudo, né Tiago? Exatamente. Alinhamento, balanceamento, caster, faz de tudo. Promoção de pneu aro 13, R$ 197,00 pneu aro 13. E não tem essa, não é obrigado a fazer nada com a gente, é só a base de troca, o pneu. Ou seja, se eu quiser vir aqui comprar um pneu ou quatro pneus, eu vou pagar R$ 197,00 de cada um e deixo os meus antigos aqui. Exatamente. E não tem essa. Entra com a gente embaixo do elevador, acompanha, vamos mostrar tudo o que tiver pra fazer no carro. E sempre mostrando pro cliente. Não tem essa do cliente ficar longe, numa salinha com ar-condicionado, aquele lugar é aconchegante pra ser enganado. É, exatamente, eles te mimam pra te enganar, aqui não tem essa não. E é verdade, tanto que eu sou o cliente também do Titi Auto Center e não é de hoje. Faz o seguinte, você quer cuidar do seu veículo, tá precisando trocar de pneu, tá precisando deixar ele na linha, no eixo, em ordem. Passa pelo Titi Auto Center que de segunda a sábado tá aqui, disponível pra te atender muito bem. Fica no cruzamento da 13 de maio com a Paissandu. Bem em frente aqui o Marquinho Fria, Suzuki, o Pátio, positivo de atendimento ao trabalhador. É fácil de achar, fácil de fazer o serviço e principalmente super fácil e confiável na hora de pagar. É ou não é, Tiago? Isso aí, tamo esperando. Vem pro Titi Auto Center, a mais segura e a melhor. Não precisa perder cabelo, ganhar cabelo, é só vir no lugar certo. O lugar certo é o Titi Auto Center em Jaú.